Fala seus loucos, sejam bem-vindos, eu sou o Sandalias Fala seus loucos E vamos lá De... Tem um novo mapa que é Trumbull Trumbull, ready to rumble Eu acho que é o mapa do skill of the key 1, se eu não estou enganado Vou dar uma sobrevida nesse mapa né E vamos lá Vamos começar a história Eu vou começar no padrão Quanto tempo que eu não jogo Vamos lá Psicólogo do sono Vale mais a pena que seja... Uma pessoa... Sem... Hum... isso aqui é bom Desculpas Tem que ser bom também Oh... Três bons hein Ser químico, computador, medicina Três bons Três bons Três bons Três bons Em vez de ir Eu admito Parece melhor que as últimas Duas portugues que entramos Como você mencionou Tudo parece que tipo de É resfaltado Essa cidade é onde Teremos a nova base Temos que encontrar um lugar que é defensável Talvez com algum lugar para expandir 3-5x Time para fazer isso! Eu não tenho nada de pagar 5 dólares em um lugar em um auction Mas acho que podemos ir embora Eu acho que isso irá fazer Agora é hora de aclarar o lugar antes de alguém aparecer É isso que eu estava pensando Pfff Beleza. Também disse no teu computador. Então... Então... Vamos começar as bagunças. Vê o que tem aqui. Não tem nada. B. B. Botão centro de comando. Enfermaria. Pô, ainda está muito pequeno. Caralho. Estou feliz que já temos um começo em construir esta base para algo de verdade. Atenção. 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 Não tem nada aqui. Vaziozaço. Por enquanto vou ficar de boa. Vê-lo logo. Rápido. Bem. .... Nessa fase. Esse é outro passo para nós. Preciso de madeira. Beleza. Beleza, vocês vão ficar aí de boa então. Primeiro lugar que eu vou ir. Não lembro, mas tem mapa. É um M. Cadê o mapa? Tá bugado o mapa. Não tô mostrando. Fale com o Bryce para descobrir. Os momentos de jardinagem. Tô já bem ameaçado. Beleza. Tá tudo bugado o mapa. Tchau. 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 Paneu. Ah tem um carro já vi. Já vi. Essas armas de porrada É muito ruim Essas armas de corte Eu não gosto pelo menos Não acho ruim Tô precisando daquele carro, será? Ah, acho que não Nossa, eu fui só pra Se eu consegui usar esse carro aqui Nossa, eu pensei que era um carro Funcional Nossa, eu pensei que era um carro Funcional não era Não? 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 Não... Se pudermos gastar um tempo, devemos construir um posto aqui. Isso me ensinou muito rápido. Isso deveria ser útil. Tira de bugado, Bambu, senão o jogo tem que fugir. Tchau. Tira de bugado, Bambu, senão o jogo tem que fugir. Tira de bugado, Bambu, senão o jogo tem que fugir. Tira de bugado, Bambu, senão o jogo tem que fugir. Tira de bugado, Bambu, senão o jogo tem que fugir. Tira de bugado, Bambu, senão o jogo tem que fugir. Tira de bugado, Bambu, senão o jogo tem que fugir. Tira de bugado, Bambu, senão o jogo tem que fugir. Tira de bugado, Bambu, senão o jogo tem que fugir. Tira de bugado, Bambu, senão o jogo tem que fugir. Tira de bugado, Bambu. Tira de bugado, Bambu. O que você usa mesmo? Não tem mais disso. Bem, isso foi semelhante. Rua como toda a cidade morreu. Isso tem que ser um peixe, o que significa zumbis também. Revoltadaço, bicho. É, tem que reclamar na Anatel. Pega o protocolo lá do... Que revoltado. Que revoltado, maluco. Pega o protocolo da ouvidoria. 0800 da ouvidoria. Liga na Anatel e reclama. Vai ganhar desconto. Com certeza o sinal vai melhorar rápido, mais rápido. Ficar esperando por ele vai ser difícil. One shot, one kill. Um cara que tem alguma coisa ali, não sei o que ele quer não. Esse enclave, hein? Olha, eu não percebi nada diferente, não. Melhor não... Não tem mais nada diferente. Pelo menos. De botar esse negócio aqui, ó. Os núcleos pestilentos corrompem as regiões ao redor com o território da peste. Não pode tomar base, eu posso avançar aos próximos. Tá, então tipo, eu não posso ser tomado. Enquanto eu não destruí o núcleo pestilento da região. O jogo, pra mim, ele sempre rodava bem. Ele tinha problema no... Ele tinha problema pra mim no... Ele tinha problema pra mim no... Uh... Uh... Hum... Hum... Eu não tenho espaço para isso. Hum... 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 Preciso de madeira. Eu não posso levar tanto. Se eu levo isso aqui, não tem nada isso aqui na verdade. Preciso de madeira. Ah, pra mim, não sei se mudou não. Eu não sou muito ligado à gráfica, não. Então, pra mim, se tá um pouco diferente, eu não... Então, pra mim, se tá um pouco diferente, eu não... Onde eu vou colocar isso? Hum... Hum... Eu não tenho espaço para isso. Caralho, machadão. Hum... 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 Machado ultra leve. Se quer algum mundo usar também. Durabilidade... Impacto é bem menor. Durabilidade dele... Como é que tá a durabilidade dele? Ele tem menos impacto, mas é mais silencioso. Eu não posso levar tanto. Hum... Hum... Eu não tenho espaço para isso. Ok. Hum... 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 Mas que... Barulheira, hein? Vocês também não fazem barulheira do caralho, hein? Deixa eu só... Ver... Como é que tá o bagulho de vocês aí? Depois eu falo com você. Oh... Esse eu não quero. Tem que... Deixa eu ver o que eu quero. Solta. Como é que eu faço isso aqui? Por que eu solto isso aqui, hein? Por que eu solto isso aqui? Hum... Hum... Não tenho espaço para isso. Peraí, eu preciso disso aqui. Hum, eu não tenho espaço para isso. Isso deve ser útil. Mas por enquanto não. Cadê? Kyla, Aman... O que está acontecendo? Ah, é a primeira coisa, né? Não tem amostra. Essa forma de coletar samples é por matar zumbis de plague. O melhor lugar para encontrar eles é no território em torno de plague. Essas coisas basicamente infectam o seu todo o ambiente. Ou você poderia apenas destruir a cartão de plague e conseguir um monte de samples. Isso é mais perigoso. Precisa ter certeza de que se acostumar antes de sair daqui. Ajudar assim é uma boa maneira de fazer amigos. Vamos esperar que isso faça. Podemos usar os alunos aqui. Olha lá o barrigudão. Eu aperto o Tab para entrar. Estou acostumado com o Dead Strange. Onde tu fica apertando o Tab para entrar nas coisas? Que bosta, né? É costume de usar um jogo que tu vai fazer no outro jogo. É que eu começo a jogar muito um jogo só e eu acabo... Fica afundindo os bagulho. Carro, carro, carro. Não tem nenhum carro aqui? Agora tem núcleo pestilento. Não pode construir em volta se tiver núcleo pestilento. Não pode entrar no lugar em volta. O que é isso? Eu tenho uma mulher lá que foda pra caralho, não lembro dela, ela vai uma espada pra ela, ela destrói todo mundo. O que é isso? O que é isso? Com essas samples de plaga, eu posso fazer algo que cura a plaga de sangue se um de nós estiver infectado. Estamos felizes de compartilhar a receita se precisar. Obrigado, filho. Bom dia, amigo. Ei, você está ouvindo lá? O que é isso? Ninguém vai se sentir. Você vai ter uma espada? Sim. Cadê isso? Cara, está fudido, cara. Fudido. Sabe o que é fudido? Vamos ver o que tem atrás aqui no porta-malas. Ó, já tem um material e um aqui de reparo. Beleza. Vou reparar ele já. Tem que ter uma espada forte aqui em algum lugar. E aí, pessoal? Eu encontrei algumas coisas enquanto eu estava fora. Mas cadê? Não era um enclave aqui? Agora me perdoe. Ah, era aqui, ó. Vou pegar aquele saco que eles me deram ali. E aí? Não. 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 Bem-vindos. Quero ficar lá? Beleza. É bom ver você vivo. Até mais, sim? Ai, caralho. Primeira carga de coisas. Dava, será? Não lembro. Ah, não tenho certeza, mas acho que... Não lembro se dava. Lembro que tu tinha que convencer os... Os maluquinhos pra te entrar na comunidade. Não, o Minecraft é legal. Não, o Minecraft é legal. Não, o Minecraft é legal. O jogo se implode, mas é legal. Eu acho que poderíamos usar uma supervivência. É, ele é supervivência? Ele tá com muito mais coisa do que ele era antes, né? Antigamente ele era bem menos coisa. Não, dá pra... É, tu pode ficar fazendo isso. Tu pode ficar mexendo nos blocos. Construindo as coisas nos blocos. Danna. O nome do cara é Danna. É, daí tu vai procurar os bagulhos. Aí tu inventa... Cai numa lava sem querer, porque tá procurando um monte de bagulho. É, é bem divertido. É, dá pra fazer tudo. Dá pra fazer... É que tem um vídeo no meu canal, se eu olhar no YouTube, tem um vídeo no meu canal que eu construí um prédio inteiro. E fiz um... Um... Um trem que passava por todos os andares. Fiz um prédio inteiro. Bem rústico, simples, né? Mas eu fiz. Fechou. Agora eu meto um... Ah, também tem um jardim aqui. É hora de expandir a crew um pouco, eu acho. Por que... Por que... Por que cons... Tem um problema isso aqui? Entendi. Agora vamos fazer o seguinte aqui. Checkipa essa daqui. Guarda essa daqui. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Estou cajando sem peso. Obrigado.